E sobre a sua entrada no Circus 66, eu queria saber como é que foi também, esse convite surgiu, eu sei que o outro guitarrista foi embora para Los Angeles, daí você foi convidado, mas eu imagino que também pode ser uma impressão errada da gente, mas para você ser um cara que toca muito bem desde muito cedo e já estar no meio da música, eu sempre tive a impressão que você vive sendo convidado para bandas e projetos, etc. Então eu queria saber como que foi a sua entrada para a Circus? Ah, o Circus foi um convite um pouco diferente, porque o Bento é um amigo meu desde muito novo, por causa do meu pai sempre foi muito amigo de todos os Titãs, a minha mãe teve uma amizade muito forte com a Malu, com o Tony e o Bento, a gente passou alguns anos novos juntos, a gente se via sempre Rock in Rio, né? Era uma amizade que era tipo a cada três anos se via, fazia várias coisas e depois se via, tem as memórias do último, fala pô, lembra? Aí conforme a gente foi se vendo mais, a gente era de São Paulo, o Circus que se via pouco, quando ficou mais velho. Aí teve uma vez que ele me trombou, acho que no Arco da Batata, a gente estava tomando uma, e aí ele nem sabia que o cara ia sair da banda ainda, mas a gente trocou uma ideia, falou, eu estava zoando ele que ele gostava de hard rock, farofa, como eu uso até hoje um pouco. A banda favorita dele é Death Leopard, né? O que é maravilhoso, a paixão dele, é tudo caralho. E aí eu estava falando das minhas influências, assim, e ele, pô, acho que quando o Mika saiu, ele falou para os caras da banda que tinha essa possibilidade, me chamaram, e diferente de outras bandas, cara, era um convite que... Eu tinha uma banda na escola que chamava Luz Cofusco, que tinha acabado. Eu tinha esse projeto solo que estava, cara, eu não achei que eu precisava parar, né? Quando apareceu o convite do Silks, era uma banda que eu achei que seria bom ali para mim no momento, porque... E foi muito bom, e é muito bom, né? A questão dos dois Rock in Hills, a divulgação, os álbuns que eu lancei. Se não fossem eles, eu teria lançado a minha primeira coisa só no ano passado, com... E o aprendizado, né? De meio, de sair fazendo show, fazer mais coisa fora da asa do meu pai, foi muito grande. E a parceria que a gente criou, e a relação que a gente criou hoje para compor, né? Que está cada vez melhor. Na primeira obra era mais difícil, né? Começar a se entrosar. E diferente de outros convites que eu sempre venho receber, né? Porque às vezes eu não tenho intimidade nenhuma, né? Pessoa... Banda de Minas Gerais, pô, vamos fazer um trash metal aí. E sobre a intimidade, né? A minha mãe era cheia de conversar com a Chloe Trujillo, e ficava... Que ela falava com o Tai, que é o filho do Trujillo, que tocou lá no corner, assim, pô, vocês têm que fazer uma banda junto. Falar, pô, fazer um som junto do caralho, se conhecer do caralho, mas, porra, não vou pra puta que pariu fazer uma banda com uma pessoa só porque tal pessoa é alguma coisa, ou não sei o que é ou deixa de ser, mas é... Acho que conhecer as pessoas é fundamental para você trabalhar junto, né? E acho que por isso que eu sempre recusei os convites, e esse eu aceitei. E foi muito, muito massa para mim. Eu devo várias para os caras do Silks, e vários aprendizados, várias coisas muito boas que eu ganhei, né? Junto com o Silks, os patrocínios de corda, o patrocínio Meteoro, o Tecno e Forte, a maioria dos patrocínios foi quando eu entrei lá, depois de anos que eu cheguei aqui na Tajima também, agora só, mas também foram frutos que eu fui colhendo do Silks, né? Da exposição com uma banda que já tinha, e como eu falei dos números, né? Eles já são uma banda que já tem muito mais experiência de divulgar as coisas do Spotify, né? E por aí vai, todas as coisas. Clipe, já tinha uma estrada, né? Eu cheguei lá, eu seguei, gravei um álbum e o álbum saiu, sabe o que eu quero dizer? Então foi uma puta coisa boa. Bom, para quem quiser conhecer, com o Johan tem um álbum que é o 2019, e tem alguns singles que foram lançados também aí em 2022. O álbum, ele é todo em português? O álbum 2019, ele é todo em português, e esses singles que estão saindo agora, eles são em inglês. A banda teve mais uma mudança de formação baixista, original, né? Que fundou o Bones, ele saiu, e o Bento, que era o guitarra número 2, ele assumiu o baixo, e a gente virou um quarteto, cara. O palco tá mais limpo, tá mais equilibrado também, eu e o Bento nas cordas, o Gabriel Haddad na bateria, e o Igor Godoy ali no frontman, no meio. E um amplo pra cada lado agora, deu essa pequena mudança de formação, e a gente tá lançando singles novos, tá cantando em inglês, e tem um álbum novo pra vir esse ano. Tem mais singles pra vir agora, tem um lyric e vídeo que vai sair, tem um clipe que acabou de sair, que é o nosso show do Rock in Rio, o último, e vale a pena ver. Agora tá com essas coisas em inglês, tem algumas coisas mais experimentais também. São coisas que cada vez a gente consegue mais, como banda, se entrosar e conseguir atingir, sei lá, coisas novas, né? Misturar o que cada um quer ali. Banda é meio isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse corte, tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado, então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link, tá na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios. É mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho